Amizade tem que ser nutrida, então para o seu melhor amigo Linha Thor. Ingredientes nobres e selecionados, um alimento balanceado, nutritivo e saudável. Thor Max, Thor Cães Adultos e Thor Junior Mix. Para cada fase de vida, o sabor que satisfaz o seu fiel companheiro. Linha Thor, vendas por todo o Brasil ou pelo fone. 18-3226-2000, mais um produto com a qualidade e tradição do Grupo Matsuda.